Será que é você que não está acostumada a ver negros em lugares de poder e você só entende negro em lugar de subserviência? E se não tiver subserviente a você, você acha que é prepotência? Se eu não boto limite nas pessoas, quando eu acho que a pessoa está me atravessando, eu adoeço. E as pessoas têm a tendência a atravessar a gente. Se eu estou achando que estou sendo desrespeitada, eu preciso botar limite na hora. Tenho pouquíssimas histórias de briga. Eu tenho histórias de limite que eu coloco. É difícil para a sociedade, sim, encarar uma população que foi sequestrada frustrada, escravizada, com algum poder, olhar para você no mesmo nível e responder para você no mesmo nível e falar, não, olha, no meu subconsciente, você tem que estar de cabeça baixa, você tem que dizer amém para tudo que eu falo. Você tem que concordar comigo, você não pode levantar a voz. É muito difícil, sim, para o brasileiro encarar uma mulher negra de frente sem taxá-la metida, prepotente, arrogante. É um olhar que não está acostumado, mas vai ter que se acostumar.